Fala pessoal, aqui quem fala é o Júnior Rafael do canal Lucrando com a Bolsa. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês a minha carteira, a minha rentabilidade histórica e mostrar que eu sou skin in the game. E eu tô mostrando a minha própria carteira, não é uma carteira que eu criei pra divulgar nesse canal. Então eu vou mostrar pra vocês a minha rentabilidade, a minha diversificação da carteira que eu tenho atualmente, os meus ativos e a minha evolução na carteira. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E roda a vinheta! Como vocês podem ver, aqui tem um gráfico da rentabilidade da minha carteira. Aqui mostra a porcentagem, aqui embaixo ela mostra o valor em relação aos proventos, as operações, os meses do ano, o quanto a minha carteira oscilou em cada mês e cada ano. Agora eu vou botar pra vocês o período total da minha carteira, desde que eu comecei a investir. Aqui vocês podem ver a evolução que a minha carteira teve ao longo do tempo. Como ela foi crescendo até agora, que ela chegou no máximo de rentabilidade que eu já tive. Mas vocês podem ver que aqui ela teve essa queda, que foi na crise. E a minha carteira só não teve uma rentabilidade maior, não teve um crescimento mais acelerado agora, porque eu investi pouco dinheiro durante a crise. Não porque eu não queria, eu gostaria muito de ter investido, mas eu acabei tendo que priorizar outros negócios meus e foquei meu dinheiro mais nos meus negócios. Aqui no lado é o histórico dos aportes. Dá pra ver um gráfico com a quantidade dos aportes, mostrando que no começo, quando eu ainda era empregado e tinha conseguido controlar meus gastos, eu conseguia investir muito mais. Depois do tempo eu me demitir do meu emprego e meus aportes foram diminuindo um pouco. Isso tudo porque eu tive que focar mais nos meus negócios. Aqui embaixo mostra um histórico dos pagamentos e dividendos dos meus ativos, que foram pagos nesse mês. Aqui mostra a composição da minha carteira. Eu tenho praticamente 70% em ações e 30% em fundos imobiliários. Eu ainda vou mudar isso aqui, eu quero deixar mais ou menos 60% em ações e 40% em fundos imobiliários pra gerar uma renda passiva e poder reinvestir mais os meus dividendos. Eu vou abrir aqui dentro da minha carteira todos os meus ativos. Aqui vocês podem ver a diversificação total da minha carteira, de todos os ativos que eu tenho e o percentual. Esse percentual aqui na verdade não é bem exato. Pelo que eu percebi a ferramenta dos meus dividendos, ela não puxa as subscrições que eu fiz. Eu ainda não encontrei como botar as minhas subscrições. Por exemplo, o BCRI aparece como a segunda maior posição dos meus fundos imobiliários. Mas na verdade ela é a primeira, a minha maior posição é BCRI. E aqui mostra todos os meus ativos. E o Banco Inter acaba que no momento ele está um pouquinho acima do que eu quero. Eu não gostaria de ter ele como meu principal ativo da carteira e muito menos com 1 quarto de exposição do total da minha carteira. Gostaria de ter uma exposição menor, mas isso com o tempo eu vou alterando. Com a grande suba que deu agora na bolsa, ela acabou disparando. O Banco Inter acabou me dando um rendimento muito alto. E por isso que ele está com uma porcentagem tão alta na minha carteira. Aqui vocês podem ver também a CINCIA, que é a segunda maior posição. Essas duas posições eu quero diminuir bastante. Quero aumentar mais em fundos imobiliários e em ações como, por exemplo, a Itaúsa, que é a minha ideia de ter a minha maior posição. Quero aumentar a Cogna, quero aumentar a Engie, Banco do Brasil. Todas as outras eu quero aumentar um pouco. Menos a Lins, que eu já acho que é uma exposição boa. E diminuída a CINCIA e do Banco Inter, a influência delas na minha carteira. Eu já tenho alguns ativos que eu estou analisando para comprar. Um deles é a JHSF. Eu ainda não sei se eu vou colocar na minha carteira, mas eu estou de olho nela. Em fundo imobiliário é o ALZR11, que eu estou acompanhando bastante. Aqui no lado também dá para ver um gráfico que mostra a relação do valor, dos proventos e do custo da carteira. Como vocês podem ver aqui, aqui mostra a quantidade de proventos que cada ativo distribuiu. Aqui mostra o seu valor em azul mais escuro em relação aos proventos que é o azul mais clarinho. E aqui mostra o custo que eu tive com o ativo, em relação ao valor e os proventos que eles já me entregaram. Aqui embaixo tem o histórico de proventos. Vamos pegar, vamos puxar aqui todo o histórico completo. Vamos botar aqui para anual. Aqui vocês podem ver, em 2018 eu comecei a investir. Naquela época eu tinha alguns ativos que não eram muito de dividendos e também não tinha fundos imobiliários. Eles começaram, era assim, em 2019. Então vocês podem ver aqui como 2019 cresceu. Em 2020 já está quase alcançando 2019. Nós, a RCEM, estamos na metade do ano. Quer dizer, isso é uma crescente. Se você mantém a consistência, foca no longo prazo, isso vai crescendo. Os seus aportes podem se manter constantes, mas para investir nos dividendos, a tua carteira acaba crescendo. Isso é natural. Essa é a grande magia que eu vejo de investir na Bolsa de Valores. Isso eu acho fantástico. E voltando aqui então para a rentabilidade da minha carteira. Vocês podem ver que no começo a minha rentabilidade era baixa, porque eu tinha também poucos ativos e o que eles avaliavam influenciava muito na minha carteira. Eu gosto muito dessa ferramenta aqui dos meus dividendos, porque você consegue fazer várias análises. Aqui ela mostra tudo o meu portfólio, os investimentos, o valor, o custo, o lucro, a rentabilidade. Eu acho fantástico essa ferramenta. Aqui ela mostra os proventos distribuídos durante cada mês. Aqui embaixo ela mostra o histórico dos proventos distribuídos. Aqui tem as operações que eu fiz de compra e de venda. Eu não costumo vender muito, mas aconteceu algumas vendas aí. Até é estranho dizer, mas antes da crise eu acabei vendendo alguns ativos porque eu considerei eles caros. Eu não fiz nenhuma previsão de que chegaria uma crise, mas acabou se confirmando. Foi mais porque eu considerava que os ativos estavam muito caros. Então eu diminuí minhas exposição neles. Até a Banco Inter que tinha uma proporção muito maior na minha carteira. Antes da crise eu vendi um pouco e eu estava com a ideia de vender mais. Aí veio a crise e eu acabei segurando e não vendi mais nada. Então agora, quem sabe com uma grande suba, eu venda e rebalanceie para outros ativos. Ou simplesmente só aporto em novos ativos e vou mantendo a minha posição em Banco Inter. Aqui eu acho muito interessante. Tem um lugar onde ele mostra os fatos relevantes e as principais notícias dos meus ativos. Isso é muito importante para eu ficar informado sobre tudo o que está acontecendo com os ativos que estão na minha carteira. Só para finalizar, eu queria mostrar um pouco a minha carteira aqui. Eu vou mudar a exposição da minha carteira, só mostrar em ações. Para vocês verem que eu tive uma rentabilidade ainda maior. A minha rentabilidade em ações, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está em quase 80%. Isso é em dois anos investindo. Isso quer dizer que eu estou em um crescimento médio da carteira de mais de 2% ao mês. Isso eu acho fantástico. É difícil você conseguir uma rentabilidade dessas em algum outro investimento. Por isso que eu invisto na metodologia de longo prazo. Porque eu acho que o longo prazo e o reinvestimento dos dividendos e dos lucros e a diversificação da carteira com os aportes constantes é que fazem essa carteira crescer tanto. Agora eu vou pegar e mostrar para vocês a minha rentabilidade em fundos imobiliários. Eu praticamente não investi em fundos imobiliários durante a crise. Então a rentabilidade da minha carteira está muito abaixo por esse motivo. E os fundos imobiliários também demoram um pouco mais para recuperar. Mas não tem problema porque eu invisto sempre focando no longo prazo. Se vocês forem olhar, em 2019 eu tive quase 25% de rentabilidade na minha carteira. E esse ano ela ainda não se recuperou justamente por causa da crise. Ela está em quase 15% negativo. Então por isso que ela está tão baixa. Mas eu não estou preocupado com os resultados de agora. É isso que eu acho importante destacar para vocês. Focam no longo prazo. No curto prazo é muito difícil de tu ter resultados consistentes. Mas no longo prazo, com diversificação da carteira, com ativos de qualidade. O crescimento da carteira é consequência dessas escolhas que vocês fazem. Vou voltar aqui então para todos os ativos. E como a rentabilidade da minha carteira agora está em 54%. Vocês podem ver que isso ainda dá mais de 2% ao mês de média. Sendo que eu invisto há 2 anos. Mas eu já estudo a Bolsa de Valores há 3 anos. Lembrando que tem até um vídeo onde eu falo que eu era uma pessoa endividada. Então eu passei quase um ano ajustando minhas contas. Enquanto isso eu fui estudando a Bolsa de Valores para realmente investir na prática. E é importante destacar que antes de investir é fundamental ter a reserva de emergência. É isso que vai fazer vocês ter tranquilidade para não se preocupar com a rentabilidade da carteira de vocês no curto prazo. Eu nem sabia quanto eu tinha de rentabilidade na minha carteira. Eu cadastrei todos os meus ativos nessa ferramenta aqui. E agora eu estou sabendo quanto eu tenho de rentabilidade. Antes eu não acompanhava isso. E isso é bom não acompanhar para você se manter focado. E não ficar se preocupando com ruídos e resultados de curto prazo. Então galera, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui eu vou fazer uma playlist mostrando todos os meus ativos. Falando um por um em cada vídeo. Explicando o racional e como eu invisto e escolho cada um deles. Então já deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Porque vai vir muita coisa boa por aí. Não percam os próximos vídeos. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho